Bom pessoal, olá a todos. Vamos falar agora sobre um livro que eu nunca falei na Bíblia, o livro de Esther. Inclusive foi perguntado lá na live que eu fiz aquela live dinâmica, eu falei que o livro de Esther não é teológico. Para quem não sabe, é o único livro da Bíblia que não menciona Deus. Então é bem curioso, até porque esse livro está na Bíblia. Então vamos lá. O livro de Esther em hebraico é um dos livros históricos do Antigo Testamento. Vem depois de Nemias e antes do primeiro Macabeus, na Bíblia Católica, ou antes do livro de Jó, nas Bíblias Protestantes. Ele possui dez capítulos, ou dezesseis, na Vulgata Latina, que a Vulgata reúne adições do texto hebraico, que foram encontrados na Septuaginta, em seis capítulos no final. Conta com o mistério, uma jovem judia, que estava entre os deportados, tornou-se a imperatriz da Pérsia, ao se casar com o imperador Açoeiro. Geralmente essa Açoeira é identificada como Xerxes, primeiro, o imperador persa. E como seu primo e tutor Mordecai, descobriu um complô contra a vida do rei. Como o grão-vizir Amã procurou liquidar os judeus, ou seja, ele queria matar todos os judeus. Como Esther interveio, arriscando a própria vida. Como o príncipe Amã foi enforcado, pela conspiração dele para matar os judeus. E os judeus autorizados a fazer um contra-pogrom, cujo aniversário celebra até hoje como a festa do purim. Ao contrário de muitos livros do Antigo Testamento, o livro de Esther é puramente sobre nacionalidade e não sobre religião, pois Deus não é referido uma única vez sequer no livro. Toda a história ocorre em Sussa, uma das capitais do Império Persa. O Império Persa e os reis persas, nesse caso, Xerxes, aparentemente, pois parece com o nome Açoeiro, são retratados sob uma luz muito favorável. Não se percebe a razão do livro de Esther fazer parte do Antigo Testamento. Por quê? No texto não encontramos uma única referência a Deus, por isso não deveria ser considerado como um texto sagrado. Que nem eu falei na live, ele não é um livro teológico. Os protagonistas são Esther e seu primo Mordecai. Claramente os nomes das divindades persas, Istar e Marduk, que na mitologia persa também são primos. Inclusive, uma hora eu vou fazer um outro vídeo mostrando sobre isso daqui, tá? Esther e Marduk, tá? O livro aparece apenas um belo conto persa, adaptado aos judeus. Nesse conto, uma judia chamada Esther chega ao trono persa, casando-se com o rei Açoeiro, que é desconhecido fora da Bíblia, mas a tradição identifica como Xerxes I, ou Atarxés. Depois ela e seu primo Mordecai conseguem convencer o rei a anular um decreto-lei, que tinha sido fomentado por um maldoso ministro da corte, chamado Amã, que ordenava o genocídio dos judeus em todas as províncias do Império. Os judeus celebram a festividade de Purine, que são sortes de memória, do episódio da sobrevivência ao genocídio, retratado no conto de Esther. A inclusão de Esther no canão bíblico é polêmica, dividindo muitos teólogos, tanto cristãos como judeus, devido a estar ausente de alguma das mais antigas listas dos livros canônicos, ou seja, ela é recente, por nunca ser mencionado nos livros do Novo Testamento, por não possuir referências claras a Deus, e as práticas religiosas pelo seu excessivo nacionalismo judaico e espírito de vingança. Nem Esdra, nem Nemias, nem Osirácida mencionam essa história. Em Qumran, no manuscrito do Mar Morto, não foram encontrados fragmentos desse livro. Estranho. Enquanto que foram encontrados o manuscrito de todos os demais livros da Septuaginta, inclusive de todos os deuterocanônicos. Outras problemáticas do livro. Ao contrário da história narrada em Esther, os judeus eram gratos aos persas por terem devolvido o seu reino e possibilitado a sua reconstrução. Então é estranho que na história de Esther, há lá uma conspiração e o rei persa permite que se mate todos os judeus, sendo que na verdade era o contrário. Os judeus só voltaram a ter um reino, um templo, tudo de novo, graças aos persas. Vemos essa gratidão em outros livros da Bíblia. Por exemplo, Esdra e Nemias. Nesses dois livros, os autores falam da reconstrução de Jerusalém, e do templo, tendo ambos sido destruídos pelos babilônicos. O que é interessante notar nesses dois livros é a cumplicidade e o envolvimento que o império persa tem na reconstrução da nação judaica. Esdra, em especial, refere mesmo que as outras nações não receberam o mesmo nível de atenção por parte dos persas, ou seja, os judeus foram privilegiados, e por isso mostram-se ciumentas em relação aos judeus. A persa ama os judeus e ninguém mais. Esses dois livros mencionam sempre de forma muito positiva os imperadores persas, incluindo Ciro, Xerxes, Dário e Artaxerxes. Os judeus amam a persa. Crônicas. Os livros de crônicas no Antigo Testamento são reedições dos livros de Samuel e Reis, realizados no período persa. Numa passagem de crônicas, o autor alega que o imperador Ciro foi comissionado por Adonai para favorecer a reconstrução da nação e do templo judaico. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus pela boca de Jeremias, despertou Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo assim, Ciro, rei da Pérsia, Adonai, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo que suba a Deus, seu Deus, seja com ele. Então, nós vemos aqui em crônicas que foi o próprio Deus que deu poder ao Ciro, o rei da Pérsia. Esse mesmo texto encontra-se também em Esdra 1 ao 3. A preocupação do autor dessa passagem é criar uma ligação forte entre Ciro, o rei da Pérsia, e o Deus Adonai. Assim, Adonai já não é apenas o Deus dos judeus, mas sim o Deus dos céus, o Deus universal e o Deus único. Isaías A bajulação dos israelitas em torno dos persas era tão grande que o livro de Isaías, que se pretende ter sido escrito cerca de 150 anos antes dos persas tomar a Babilônia, contém profecias acerca de Ciro, em que o nome deste regente figura no texto. Só um PS aqui, essa profecia de Ciro aqui não é do mesmo autor, tá, pessoal? Já é do Deutero ou do Trito Isaías. O mais provável é que Isaías ter sido escrito mais tarde, ou terá sido modificado o seu texto, de modo a conter profecias muito agradáveis a quem detinha o poder, os persas. Que diz assim, ó, Isaías 44, 28. Quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada e ao templo funda-te. Já em 45, 1, ele vai mais adiante, ele chama Ciro de Messias. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, aqui ó, Messias, Cristos, em grego. Mesmo termo. A Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos do reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E na versão grega, tem ali, é, Cristos, né, que é ungido, Messias, o mesmo termo. Então, curioso, né, esse livro de Esther, né, porque ele distorce um pouco do que os outros livros relatam. No livro de Esther, tem uma conspiração persa, né, ela para matar todos os judeus, e ela intervém. O nome de Deus não aparece nenhuma vez sequer. E mesmo o nome desses personagens do livro, alguns são equivocados, né, como esse açueiro que não é encontrado na história. E até o próprio nome da Esther, da Esther e do primo dela, Mardokai, parece o nome de duas divindades persas, tá bom? Mas aí eu mostro isso aí em um outro vídeo, tá bom, pessoal? Então analisa aí, tire suas conclusões. Paz a todos.